Já está no ar! Bem-vindo à segunda parte, a pontapé de canto de hoje. Já falámos do derby, ainda não terminámos a análise, e vamos falar do mercado de inverno a seguir-se, e ainda dar um saltinho ao Porto, por causa, precisamente, do jogo da Taça de Liga. Antônio, estavas a dizer que esperas um Sporting com o meio campo mais batalhador, mas não estamos à espera de um Sporting intimidado numa manhã de luz? Não, não espero isso. Espero um Sporting à imagem daquilo que é o futebol do seu treinador. É um Sporting ambicioso e a querer ir à luz para ganhar. Até porque Jesus sabe muito bem, por experiência, que as lutas pelos campeonatos se fazem um pouco por etapas. Portanto, e atenção, não acho, volto a dizê-lo, não acho que mesmo perdendo o Benfica, fique afastado da luta pelo título. Ficaria a seis pontos, com mais de meio campeonato para jogar. Não é de todo uma situação, é uma situação desmoralizante, mas não é uma situação definitiva. Mas Jesus sabe que ganhando na luz, e sente que neste momento tem de futebol a sua equipa para ser mais forte que o Benfica, sabe que ganhando na luz desmoraliza muito o adversário, um dos dois adversários, e pode passar a centrar-se mais no outro, que é o Flóculo Porto, que está também muito forte. Até me parece que tem sido a equipa mais forte do campeonato nestas primeiras jornadas. Portanto, não espera um suporting intimidado, espera um suporting... E atenção, o facto de jogar, se jogar como eu acho que vai jogar, com o William Batalha e Bruno Fernandes, não é sinónimo de uma equipa intimidada. Pelo contrário, o Batalha é um jogador que cresce muito nestes jogos, é um jogador que chega bem na frente. Bruno Fernandes é um jogador que, do ponto de vista ofensivo, pode ser curto nos jogos em casa contra equipas que não queiram jogar, mas não o é nos jogos fora. E repara, o suporting ganhou por 5-0 em Guimarães, a jogar assim, com o Bruno Fernandes, nas costas do ponto de lança. Ganhou por 5-1 em Bucaresta ou Ceteu, a jogar assim, com o Bruno Fernandes, nas costas, estava a ganhar por 3-0 e depois deixou-se chegar ao 3-2 no Pireu contra o Olimpiakos, a jogar assim. Precisamente porque este é um esquema... Bruno Fernandes é um jogador muito inteligente a jogar, em que contra equipas que saem para jogar, que se destapam, que vão à procura do resultado, como será com certeza o Benfica, não esperam o Benfica a jogar em bloco baixo e remetida à defesa, à espera de manter um empate, não. Também esperam o Benfica a querer ganhar o jogo. Num jogo como este, o Bruno Fernandes é um jogador que sabe explorar bem os espaços nas costas da equipa adversária. Uma pergunta que acho que muita gente deve estar a fazer. Se o Benfica perder amanhã, o lugar de o Vitória está em casa? Olha, eu acho que não, mas continua a ser, se calhar... Estou cada vez mais sozinho nesta sensação. Mas isto é só uma sensação. É preciso que as pessoas percebam isto. Da mesma forma que disseste há bocado, nós aqui não somos pagos nem para dizer nem A, nem B, nem C, eu digo aquilo que penso e aquilo que sinto. Digo aquilo que penso e sinto, não é aquilo que sei. Não sei, só há uma pessoa que pode saber isso. Que é o Presidente do Benfica. Enquanto digo que é só uma, é mesmo só uma. Porque aqueles que estão à volta dele, não fazem a mínima ideia também. Sabem um bocadinho mais do que nós... Exatamente, porque falam com certeza com ele mais vezes, de certeza absoluta, mas não sabem de ciência certa coisa nenhuma. Eu, por acaso, ainda agora, neste período de Natal, encontrei um dirigente do Benfica que me dizia precisamente isto. Ninguém sabe. Só o homem é que sabe. Mais ninguém sabe. E eu acho que é isso. Agora, se Luís Filipe Vieira está a ser absolutamente transparente quando diz aquilo que diz que Rui Vitória é tornador de projeto e é para levar até ao final, não sei. Eu sempre estive mais convencido, eu, por acaso, estava convencido, porque se via que a equipa do Benfica estava a jogar menos, e escrevi o início, o Benfica estava a jogar menos o ano passado do que jogou há dois anos. E há dois anos jogava menos do que jogou há três. Isso pode ter a ver com dois fatores. O envelhecimento de alguns jogadores e o facto da equipa estar a não ter a mesma capacidade de treino que tinha anteriormente. Não tem a ver com as saídas também? Com algumas saídas, com o facto do reservatório dos jogadores que lá estavam não ser inesgotável, elas vão saindo e vai sempre pior. E eu sempre estive convencido que no ano passado, se Rui Vitória fosse campeão, como acabou por ser, acabaria por sair. E acabaria por sair aproveitando um pouco aquilo que são os relacionamentos que o Presidente do Benfica e o agente com quem trabalha mais, que é Jorge Mendes, têm em determinados clubes do futebol internacional. Seria, do meu ponto de vista, relativamente fácil fazê-lo naquela altura. Não aconteceu. Rui Vitória ficou. Acho que Luís Felipe Vieira, nesse aspecto, está a ficar um bocadinho parecido com aquilo que foi o Jorge Nuno Pinto da Costa dos anos 80 e 90, em que os treinadores nunca saíam a perder. Saem a ganhar. Porquê? Porque ele não quererá, com certeza, perder face. Não quer dizer a escolha foi minha e eu fracassei. Não. Se a escolha foi dele, ele vai lá, lá, até o fim. É isso que eu acho. Agora, se de repente Pinto da Costa, uma vez também, despediu Tomás Lá Vividos, que teve um convite extraordinário para ir trabalhar para a FIFA como instrutor. E isso, se isso pode acontecer também no Benfica, não sei, só mesmo o Luís Felipe Vieira poderá dizer se mantém total e plena confiança em Rui Vitória. E essas pessoas ouviriam alguma coisa a sair dele? Não sei, depende. Acho que não é fácil pegar numa equipa. Eu acho que o Rui Vitória é um bom treinador. Mas tu não achas que a equipa está desequilibrada e continua a estar desequilibrada? Acho que a equipa não tem um plantel tão forte como tinha no ano passado, ou há dois anos, ou há três, mas também acho que parte daquilo que é o papel do treinador é convencer quem está por cima dele a dar-lhe um plantel forte. E nisso, Jorge Jesus é absolutamente imbatível. Como foi há uns anos que eram os queirozes, por exemplo, que era absolutamente imbatível nisso também. Tu dizias no último programa que o Jorge Jesus era muito eficaz a convencer os presidentes de fazer novos jogadores. Bom, parece que acertou. Já vem aí mais. E o Vendel? Pois, parece que vem o Vendel, que é um médico que já pode começar a ajudar o Sporting a preparar o pós-William Carvalho, apesar do Bruno Carvalho ter dito hoje... Outra ideia, isto é, isto é para parar a saída do William? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Até porque é um jogador um pouco no mesmo registro. O que não quer dizer que não possam jogar os dois, mas então podem jogar o William, o Vendel, a Batalha, o Bruno Fernandes, não cabem todos. Aquilo que o Bruno Carvalho diz hoje numa entrevista que dá ao Jornal Record é que a equipa vai ter nos próximos dois meses jogos de três em três dias e precisa de assegurar rotatividade. Mas claro, também não se espera que o Vendel chegue do Brasil e ainda por cima do futebol carioca à Europa, onde joga mais devagar à Europa e pega destaca. Será muito difícil isso acontecer, é raro isso acontecer e é sempre prudente ter aqui um período de adaptação. Se conseguir, tanto melhor. Se não conseguir, pelo menos é importante que se o William sair no próximo verão, e volto a dizê-lo, se sair que seja para um clube um bocadinho melhor que o West Ham, porque o William tem futebol para muito mais do que o West Ham, mas aí já haverá um substituto. Mas pronto, a vir o Wendel, como parece que vem, se vier o Vieto... Já estamos no mercado de inverno, já percebeu. Se vier o Vieto e parece que hoje as notícias ou rumores que por aí andam, é que se terá complicado um bocado a operação. Mas o Vieto é um jogador... O que é que o Vieto pode acrescentar? É um jogador extraordinário. É um jogador com uma capacidade no último passe que como não há ninguém para... E com golo. É a diferença que ele tem relativamente, por exemplo, ao Podense para jogar naquela posição. Porquê que o Benfica e o Podense não têm golo, o Vieto têm? Porque é lá, não sei. Terão olhado para outros alvos que se calhar ainda estão guardados no segredo dos seus departamentos de prospeção e de mercado. Não sei se não tiveram meios para lá chegar. E não sei se o Porto ingestará também. Eu queria pegar-me o Porto a propósito do mercado interno. Nós vimos o Porto atuar em Passos de Ferreira sem uma coisa que tu dizias temível para o Porto. Era não ter o Danilo à frente da defesa. E tu dizes que aquele jogador sabe do Porto. Mas eu vi o Porto responder muito bem. O André André, embora não tenha substituído o Danilo, fez, acabou por fazer um bom jogo. Fez, e é um jogador que pode perfeitamente fazer a posição embora o André André seja um jogador mais forte em transição, mais fraco em termos de composição defensiva. E o Porto se for a dois golos. Pois. O Porto, com o volume de jogo que teve, não podia ter chegado ao intervalo com aquele jogo empatado. A empatado 2-2. E tu achas que isso tem a ver com o que se passou à frente da defesa? Eu acho que tem a ver com os comportamentos defensivos da equipa. Sabes que eu não sou muito de olhar para um jogo e da mesma forma que não sou de olhar para um jogo e dizer que o jogo foi assim porque o árbitro decidiu isto ou aquilo. Também não sou de olhar para um jogo e dizer que o jogo foi assado porque não estava este jogador e estava aquele. Enfim, não há realidades alternativas, não há contrafactual. Agora, que Danilo tem uma série de comportamentos em termos defensivos que não há mais ninguém no Porto capaz de jogar naquela posição que hoje dê à equipa, é verdade. Chegou a testar o Sérgio Conceição, como antes já tinham testado antes dele, o Reias naquela posição. Mas o Reias, não sendo o Danilo um jogador forte no ponto de vista da criação ou da saída a jogar. É um jogador mais forte que o Reias, não é um jogador tão forte como o Willing, por exemplo, de quem falámos há bocadinho, mas é um jogador o Danilo mais forte do que o Reias nesse ponto de vista. É mais médio, o Reias é mais defesa. Nem sempre acredito na capacidade de se adaptar a um defesa central a médio centro porque é preciso ter as duas valências. António, não estás surpreendido por o Porto ter o plantel mais curto e estar com esta capacidade fantástica de carburar mas isso é trabalho de treinador e tem sido um trabalho absolutamente notável de Sérgio Conceição porque é um treinador que está a conseguir explorar ao máximo aquilo que tem e isso é outra das valências possíveis de um treinador. É um treinador que tem a quem lhe dizem olha, não há reforços, não pode haver, arranja-te com estes, tens aqui os que tinha o treinador do ano passado mais aqueles que ele tinha rejeitado e que nos mandava emprestar. E o Sérgio Conceição agarrou naquele todo que atenção também é preciso que se diga não é tão fraco assim o Porto na época passada discutiu o título com o Benfica até o fim. Mas não é uma questão de certeza António é ter segundas linhas para a altura a isso o Porto juntou alguns jogadores que não estavam no plantel do ano passado por uma questão de incompatibilidade com aquilo que eram as ideias do Nuno Espírito Santo e falo nomeadamente do Abubakar e do Brahim que é preciso dizer também o Brahim no ano passado pouco Brahim houve porque Nuno Espírito Santo achava que ter o Brahim era ter um a menos a defender aparentemente e portanto não valia a pena ter o Brahim ali a atrapalhar vamos lá e o Brahim se calhar foi o melhor jogador da primeira metade de campeonato ainda saiu agora em passe de ferréia certo e isso ajuda muito a capacidade que o Sérgio Conceição teve para pegar naquilo que tinha valorizar aquilo que tinha conseguir que o Porto tenha 16, 17 jogadores ao mesmo nível e em que todos acreditam naquilo repara sai o Danilo entra o André André sai o Herrera entra o Sérgio Oliveira entra o Reyes entra o Reyes para o legado do Felipe e eu neste momento já não estou convencido eu achava que aquilo era mesmo só para testar para perceber se o Porto como não vai poder ter o Felipe no jogo contra o Liverpool se o Reyes estava à altura mas portanto o Reyes foi ficando faz golos o Porto tem no Alex Teles um jogador extraordinário para bater bobas paradas em que se calhar se lá fossemos eu ou tu ainda fazíamos um golinho de canto também porque o Alex Teles bate tão bem os cantos vai tão tensa vai tão é quase só encostar e aquilo é trabalho também atenção é trabalho é capacidade que a equipa tem demonstrado também para trabalhar aquilo nos treinos por exemplo outra coisa que está a ser trabalhada em tua opinião é o fato do Danilo agora marcar golos não o Danilo sempre marcou golos mas agora não está a marcar mais que tem muito a ver com isto que eu te estou a dizer trabalho nos treinos nas situações de bola parada um batedor de bolas paradas excelente como é sem dúvida o Alex Teles e depois o Danilo também isso é que me surpreendeu aqui a Tênis até fez uns gols no ano passado por exemplo fez uns gols com remates de fora da área não era uma coisa que se desvisse muito passou a ver-se tem muito a ver também com a confiança dos jogadores quem é que o Porto precisa no mercado de inverno? eu continuo a achar a mesma coisa acho que o Porto precisa nunca achei que precisasse de mais um defesa central tem 3 de muito bom nível tem 3, 4 laterais também de extraordinário nível não precisa de mais Ricardo, Maxi Layuna, Alex Teles são 4 jogadores que jogam à vontade e que cumprem perfeitamente parece-me continuar a achar que precisa de um duplo para o Danilo um jogador que possa também fazer as vezes o Danilo no mesmo registro o André André faz no outro registro e continua a achar que precisa de um homem de área para poder alternar com o Abubacar porque o Soares vai sendo testado mas não está a responder é dos poucos jogadores do Porto que este ano está um nível abaixo a mim está-me a surpreender a mim está-me a surpreender eu pensei que o Soares ia crescer este ano pois, mas regrediu teve um bocado a ver com a lesão provavelmente que o afetou na regressiva da época no ano passado ele chegou ao Porto por volta no mercado de janeiro e foi decisivo naquela segunda metade do campeonato António, o que se passou no jogo com o Portimonense mostra que o Benfica precisa de uma defesa central no mercado de inverno olha, eu acho que o Benfica depende vamos ver se há além do homem da área se há a Luizão vamos ver se o Benfica precisa e não te vou dizer uma coisa diferente da que te disse a última vez que falámos disto precisa de corrigir os erros de casting que fez no início da temporada precisa de perceber precisa de perceber que nem sempre se pode pegar num guarda-redes de jovem e esperar que ele corresponda de imediato aconteceu com o Ederson mas o Ederson já tinha alguma bagagem aconteceu com o Oblac mas o Oblac também já tinha alguma bagagem o Civilar não tinha bagagem nenhuma chegou aqui vindo das camadas jovens vai ter que cometer erros até ser aquilo que promete vir a ser e na direita? precisa de um defesa direito precisa de um homem da área precisará de um defesa central mas isso vai depender muito da resposta que derem o Luizão e o Jardel Luizão e o Jardel são dois jogadores veteranos que o Jardel no ano passado passou a época quase toda sem jogar depois de ter feito um figuraste na época anterior acho que o Revitória podia ter dado mais bola ao Jardel na época passada para ele agora não aparecer porque um jogador daquela idade com aquela morfologia é um jogador que precisa de tempo depois e que acusa muito mais a perda de ritmo não necessariamente por exemplo agora estou aqui ao emprano de repente o Mathieu o Mathieu é um jogador também grande mas é rápido e o Jardel também é um jogador rápido apesar de tudo o Jardel é aquele que permitia ao Benfica jogar com o bloco mais alto e o Ederson também que era um jogador que saia muito da baliza aliás eu julgo que é isso que a equipa vê igual que o treinador vê no Sevilla a capacidade para permitir subir a linha só que depois o Sevilla comete outros erros só para terminar o que é que se passa com o Mourinho e com o Manchester o Manchester United é uma acho que se passa a Guardiola basicamente é aquilo que se passa passa-se Manchester City nenhum treinador nem o Zé Mourinho pode ganhar sempre e neste momento o Mourinho acho que não é só o facto de ter gasto menos dinheiro do que o City é o facto de ter gasto algum dinheiro mal gasto foi a primeira vez que vi o Mourinho dar uma desculpa dessas acho que gastaram algum dinheiro mal gasto e sobretudo mas também é preciso perceber que no Manchester United tu se quiseres comprar esses sapatos se fores lá tu custam-te um preço se for o Manchester United custa 10 vezes mais e no futebol é assim também mas acho que houve ali alguns erros também de mercado sobretudo não tanto pelos jogadores que foi buscar mas pelo que pagou pelos jogadores que foi buscar por exemplo aquilo é um processo que pode levar tempo sim acho que o Pogba não valia os 100 milhões de euros era uma dúvida minha ainda bem que estás de acordo António vamos esperar pelo derby da manhã e esperar pelo programa da próxima semana e para a semana falarmos exatamente falamos depois na próxima semana já sabe pode colocar dúvidas comentários pode discordar de nós evita insultar não é que a gente liga muito mas evita insultar porque não estimula debate a gente quer desbater é futebol o resto é conversa bem enquanto nós ficamos por aqui voltamos com o pontapé de canto na próxima terça-feira por volta das 18 horas nós ficamos bem